ok ó ó acendeu tá vendo acendeu acendeu aí ó dá um sinal que a cebolinha tá boa aí agora que que eu vou fazer vou colocar água para esfriar faz de conta que a água é ventulinha ó aí a água ó ó apagou coloquei a água a água esfriou então tá funcionando normal ok